O que é o Máçamá? Máçamá, povoado de origem árabe. O seu nome deriva do topónimo Maktamã, que se traduz por lugar onde se toma boa água ou fonte. Situado a meio caminho das praças fortes de Lisboa e de Sintra, era aqui que os antigos caçadores e viajantes costumavam parar durante as suas viagens para descansar e para se refrescarem assim às suas montadas. Região muito fértil, foi considerada uma das melhores zonas de produção de trigo do país, onde existiam seis eiras. Casal do Olival, Casal Gouveia, Casal Azul ou do Zé Cito, Casal da Peralonga e as Quintas do Porto, mais tarde denominada de Quinta das Flores e do Sá. Máçamá, povoado de origem árabe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL